Galerinha, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser muito especial porque eu não tô sozinho, eu tô com o meu amigo Tani e ele é um inscrito do canal e vem aqui gravar comigo e eu vou mostrar a minha casa pra ele porque eu nunca mostrei a minha casa pra ele e dessa vez eu vou mostrar como é a minha casa pra ele ele só viu em vídeo, então eu quero mostrar pra ele como que é na vida real a minha casa então vamos lá, eu vou clicar aqui no mundo, então é um, é dois, e três, e já e carregou, nossa eu tô aqui na minha cama, que engraçado ó, vamos andar aqui e vamos mostrar pra você a minha casinha, galerinha, essa é a minha casinha, tô mostrando pra ele e você conhece minha casinha? Não. Você não conhece? Ah, você já viu em vídeo, mas você sabe onde fica a cozinha? Não. Você não sabe onde fica a cozinha? Não. Ela fica aqui em cima e ela tá bem aqui e nessa cozinha, você nunca viu? Essa cozinha aqui é a minha cozinha onde eu como o meu frango assado e também o meu leitinho de manhã quando eu acordo, mas galerinha, vamos agora mostrar os nossos brinquedos e olha aqui Dani, a gente tem um monte de brinquedo aqui que é muito legal, que quando vem as crianças aqui eu deixo elas brincarem e às vezes eu brinco também por exemplo, eu pego essa bolinha e ó, aperta esse, quando eu falar já, você aperta esse botão aqui ó um, ó, esse daqui ó, o que? Um, é, um, dois, três, e já nossa, eita, e ele errou quase, quase que ele acertou nossa, mas vamos deixar a bolinha aqui, eu acho que vai ser difícil, nem eu consigo acertar essa cesta é muito difícil, vamos ver se o Pixelossaurus vai gostar de conhecer você eu vou abrir essa porta aqui e vou fechar, porque senão vai entrar monstros vamos ver se o Pixelossaurus vai te reconhecer Pixelossaurus, eu tenho visitas galerinha, falem oi para o Pixelossaurus, fala oi para ele Dani Oi Pixelossaurus é, o Pixelossaurus, e esse daqui é o Pixelo Júnior o Pixelo Júnior é o filhinho do Pixelossaurus, ele é bem legal e eu acho que você conhece já o Pixelossaurus eu conheço o Pixelossaurus, o grandão? é nossa o pequeno o pequeno, é, o pequeno é novo aqui no canal é, e a galerinha eu acho que conhece e agora você também conhece ele e ele na vida real agora olha que legal, a gente pode fazer carinhos neles que eles não mordem a gente e, e vamos ver agora o que tem mais para mostrar aqui para o Dani e tem, sei lá, essa floresta aqui é, tem essa floresta caramba o Steve é um gigante nossa o que é aquilo? caramba Dani caramba tem um Steve gigante aqui na floresta vamos ver se ele ataca, bate nele vamos ver se ele ataca, é verdade o Dani deu uma boa ideia vamos ver eu estou com medo pera e bate ai, 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 ele está batendo não, caraca tem, tem um monte você viu? tinha mais caramba eu acho que é alienígena porque eu vi alienígena é, então, eu vi também alienígenas caramba alienígenas e, será que tem mais alguma coisa ali? será que ali tem baú do tesouro com eles? eu não sei tomara que tenha mas, olha aqui tem um outro bicho aqui ai, ai, não corre, corre corre, corre vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vamos lá, vamos lá vou falar com o Pixelossauro será que o Pixelossauro sabe de alguma coisa? Pixelossauro ai, caramba nossa, eles estão tudo vindo atrás de mim Pixelossauro, cuidado tem um monte de monstros vindo atrás da gente e, e eles são do mal e, vocês, você viu quem colocou aqueles monstros ali? não? ah, não ah, não, ele não viu ele não viu, Dani eu tenho certeza o Pixelossauro nunca vê nada ele sempre ai, caramba ele veio atrás de mim socorro ai, vamos pra cá vai pra sua casa é, eu vou correr pra minha casa e, eu já sei você conhece o meu a minha sala secreta? não a minha sala secreta que fica no chão você nunca viu ela? nunca nossa eu acho que você vai reconhecer e, ela fica bem aqui e, essa é a minha sala secreta e, lá tem os melhores itens tem arma? tem, tem arma tem espada e, tem a melhor amargura minha no Minecraft vamos lá ver essa essa escudo ah, escudo hum, escudo eu não sei se tem escudo tomara que tenha mas, se não tiver também a gente tem muita coisa legal além disso a gente tem hum, escolhe um baú desses três aqui desses três esse, esse ou esse qual que você quer? o de cima o de cima? beleza e, esse de cima tem nossa tem a nossa armadura de esmeralda no Minecraft ela é muito forte é uma das mais fortes do Minecraft que legal, né? e, tem também a nossa espada de esmeralda é muito legal, não é? é e, também deixa eu ver aqui, ó ó, aqui vai pra frente aqui vai pra trás pera nossa, esse vai pra frente o W vai pra frente o S vai pra trás o A vai pro lado e o D vai pro outro beleza? ó, aperta aqui, ó o W pra frente aí é esses daí que anda vamos ver em outro baú nossa nossa caramba caramba tem um monte de shuriken aqui que legal a gente vai conseguir derrotar esses monstros vou tentar eu vou vamos tentar matar o gigante é, então vamos tentar matar eles vamos ver tem uma arma aqui que legal que legal que legal tô feliz eu tô feliz porque agora a gente vai conseguir derrotar eles porque a gente tem um monte de item agora melhor nossa nossa tem muita coisa muita coisa pra escolher, né? vamos primeiro usar vamos usar a espadinha primeiro e depois a gente vai passando para os mais fortes vamos usar a espada pra matar os os ETzinhos pequenininhos então vamos procurar eita, tá chovendo vamos procurar os ETs aqui tem um aqui ó vem aqui vem me ajudar pega aqui no mouse aqui ó vem aqui no mouse e aperta esse botão aqui ó quando eu falar já você aperta então vamos lá na frente e e um, dois, três e aperta aperta mata ele vai, 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 vai vai, 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 vai vamos derrotar esse ET esse ET vai derrotar vamos derrotar vai, vai, vai será que ele vai dar alguma coisa? eu não sei eu não sei esses ETs do mal nunca dão nada tem mais um ai, caramba vai, vai, vai aperta, aperta e vamos apertar aqui e caramba, caramba aperta esse daqui agora ó esse daqui você não precisa ficar clicando é só apertar uma vez ó esse daqui ó aperta esse vamos ver se ele vai conseguir derrotar esse primeiro ET lembrando galerinha que é a primeira vez dele conseguiu tá bom a gente conseguiu é foi difícil mas a gente conseguiu é ele não gosta ele não sabe muito porque ele tá acostumado a mexer no celular galerinha então dão desconto pra ele mas ele foi muito bem Dani parabéns você conseguiu derrotar o seu primeiro ET tinha mais mas eu acho que eles fugiram então agora você vai poder onde eles foram acho que eles foram hum ah estão aqui embaixo escondido nossa agora a gente vai poder usar a nossa shuriken então você vai clicar nesse botão aqui ó nesse é nesse daqui ó esse daqui você clica nele e ele atira a shuriken então vamos atirar atira 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 neles atira neles atira neles caramba o Dani é muito bom mas eles estão muito forte eu tô nervoso eu tô nervoso eu tô nervoso vai Dani vai Dani vamos mirar aqui e vamos atirar atira atira vai 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 atira vai consegue você consegue ah esses ETs são muito fortes caramba nossa eles são muito 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 fortes nossa tá demorando pra matar eles vamos lá na espada mesmo porque esses ETs são muito fortes agora aperta esse isso esse mesmo e agora você vai conseguir derrotar nossa tem dois esse que é o problema é o problema é que tem dois hum será que seria uma boa ideia a gente usar a nossa arma agora será eu acho que sim a gente tem que pegar uma distância vamos tentar derrotar pelo menos um com a espada que tal a gente foi no criativo pra pegar ah mas colocar nos criativo galerinha ele quer colocar no criativo ah não mas no criativo não tem graça porque aí a gente consegue matar eles sem problemas vamos tentar no modo sobrevivência porque o modo criativo não é tão legal pra derrotar monstras só tinha três só tinha tinha três e foi caramba você derrotou os três cuidaram com esse buraco porque esse buraco leva pra um lugar muito louco então agora a gente vai poder usar essa arma vamos carregar ela aqui eu vou botar ela pra carregar tá carregando e agora só clicar pra atirar mira aqui e vai vai atira 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 caramba isso é muito bom caramba o Dani é muito bom vamos lá eita caramba o que foi isso explodiu nossa conseguiu você derrotou ele e agora é derrotar o grande então vamos tentar derrotar ele então é um é dois é três vai grandão você já era você me voou não mata ele porque olha o nome dele o nome dele ele não tá falando o nome dele ele falou oi ele tá fingindo que é meu amigo mas ele quer me atacar vamos ver tá dele ele tá aqui ai caramba vamos usar churiquim vamos usar churiquim verdade ele tá tentando me bater você viu ai 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 ele tá me batendo viu Dani ele não é meu amigo é ele tá pisando em cima de mim ele não é meu amigo Dani então vai lá e joga churiquim joga churiquim nele pode jogar eita sem dó porque esse gigante é do mal então vai atira 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 e ai caramba caramba o Dani é muito bom nossa vai não 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 conseguiu você derrotou todos os monstros o Dani é muito bom galerinha finalmente a gente conseguiu derrotar esses monstros e o Dani me ajudou muito acho que sem a ajuda dele a gente ia ter perdido a nossa casa eles iam destruir tudo e a gente não ia conseguir nada então a gente conseguiu com a nossa armadura de esmeralda derrotar todos aqueles monstros vamos falar com o Pixelossaurus e vamos ver o que o Pixelossaurus acha da gente ter derrotado o Pixelossaurus olha aqui a gente derrotou todos aqueles monstros nossa o Pixelossaurus tá feliz tenho certeza ele tá feliz e e galerinha eu tô muito feliz também porque nesse vídeo eu consegui trazer o Dani meu inscrito e meu amigo também então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e agora Dani o que a galerinha tem que fazer tem que deixar o like e se inscrever no canal e ativar o o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos ae então é isso galerinha muito obrigado por assistir até a próxima e pode fazer as honras aqui vai levanta a mão e fui fui fui